Música Querido povo de Deus, vamos juntos rezar o Terço da Santa Enxagas, aqui direto do Santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, na Capela do Santíssimo, com Jesus Eucarístico exposto. Convido você a colocar as suas intenções nessa segunda-feira, começando a semana, colocando-nos diante do Senhor, o Senhor das Santas Enxagas, que escondido está na Santa Eucaristia. Filhos queridos, convido você a ligar 0-OPERADORA-41-321-6060 e fazer os seus pedidos de oração. Também pode entrar no site e no Fale Conosco, fazer o seu pedido de oração. Queridos filhos e filhas, vamos juntos iniciar, colocando-nos de joelhos. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, o seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre ponso Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus Divino Redentor, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tem misericórdia de nós e do mundo inteiro. Graça, misericórdia, meu Jesus, nos nos reivindos presentes, cobrimos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tem de misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito. Tem de misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. No primeiro mistério do terço das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós contemplamos Jesus, que perdoa a mulher adúltera. Os escribas e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher que fora apanhada em adultério. Puseram-na no meio da multidão e disseram a Jesus, Mestre, agora mesmo esta mulher foi apanhada em adultério. Moisés mandou-nos na lei que apedrejássemos tais mulheres, que dizes tu a isso? Como eles insistissem. Ergueu-se e lhes disse, Quem de vós estiver sem pecado, seja primeiro a atirar uma pedra. A essas palavras, sentindo-se acusados pela sua própria consciência, eles se foram retirando um por um, até o último, a começar pelos mais idosos. De sorte que Jesus ficou sozinho, com a mulher diante dele. Então ele se ergueu e vendo ali apenas a mulher, perguntou-lhe, Mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela, Ninguém, Senhor. Jesus lhe disse então, Nem eu te condeno. Vai e não tornes a pecar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos, a partir dessa imagem bíblica, oferecer esta primeira dezena do Terço das Santas Chagas em favor dos casais. Rezemos por todos os casais. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as nossas almas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chaves. Jesus se oferece como água viva. Aquela samaritana lhe disse, sendo tu judeu, como podes pedir a mim de beber que sou samaritana? Respondeu-lhe Jesus, se conhecesses o dom de Deus. É tu quem me diria, dá-me de beber. Certamente lhes pediria tu mesmo e ele te daria uma água viva. Todo aquele que beber desta água, continuou Jesus, tornará a ter sede, mas o que bebe da água que eu lhe der, jamais terá sede. Queridos filhos, filhas, nesse Terço das Santas Chaves, na presença de Jesus Eucarístico, vamos rezar na intenção de todos os que sofrem com a depressão. E se você tiver alguém ou você estiver com depressão, ofereça os frutos deste segundo mistério do Terço das Santas Chagas. Rezemos. Rezemos. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de Vossas Santas Chagas. Somos chamados, no Terceiro Mistério, do Terço das Santas Chagas, a contemplar Jesus consola a irmã de Lázaro. Marta disse a Jesus, Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido, mas eu sei também agora, que tudo que pedir diz adeus, Deus to concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão ressuscitará. Marta, respondeu Marta, sei que há de ressuscitar no último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Cresisto? Marta respondeu, eu creio que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo que devia vir a este mundo. Como fruto deste Terceiro Mistério do Terço das Santas Chagas, eu os convido a rezarmos por todos os que estão sofrendo a perda de um ente querido. E digo mais, estando praticamente no meio do Terço, mande os seus pedidos de oração. Agora, 0 operadora 41, 3, 2, 2, 1, 60, 60, fale com os nossos atendentes. Ainda é tempo de pedir as orações. Rezando por todos os que sofrem e estão no luto da perda de um ente querido, rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Para curar as nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. Pelo mérito de Vossa Santa Chagas, meu Jesus, perdão e misericórdia. No quarto mistério do terço das Santas Chagas, contemplamos Jesus, que se manifesta como um bom pastor. Diz-se Jesus, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas conhecem a mim. Como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Dou a minha vida pelas minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Neste quarto mistério do terço das Santas Chagas, rezemos por todas as pessoas que são marginalizadas e abandonadas. Por todas as pessoas empobrecidas e excluídas. Rezemos nesta intenção, colocando aqueles que temos consciência e aqueles que nem consciência temos de sua exclusão. Eterno Pai, eu vos ofereço as Santas Chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossa Santa Chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de Vossa Santa Chagas. No quinto mistério de hoje, rezemos o terço das Santas Chagas contemplando Jesus que perdoa um bom ladrão. Um dos malfeitores ali crucificados blasfemava contra ele. Se és o Cristo, salva-te a ti mesmo e salva-nos a nós. Mas o outro repreendeu, nem sequer temes a Deus, tu que sofres no mesmo suplício. Para nós isso é justo, recebemos o que merecemos, os nossos crimes. Mas este não fez mal algum e acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando tiver desentrado no teu reino. Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Como fruto deste Cristo que perdoa, rezemos por todas as pessoas que sofrem transtornos de mente, problemas com pânico, problemas com ansiedade, bipolaridade, que todas as pessoas que são acometidas de algum transtorno mental, afetivo, psíquico, recebam as graças e os frutos desta oração. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para a graça de nossas aulas, meu Jesus, perdão e misericórdia, pelos méritos de vossa santa chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia. 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 Tem os méritos de vossa santa chagas. Tem os méritos de vossa santa chagas. Tem os méritos de vossa santa chagas. E juntos, você que está em casa, rezando, acompanhando, pelo rádio, pela TV, pelas plataformas digitais, rezemos juntos. E eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo, para curar as de nossas almas. E juntos, Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tenha piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. 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 Queridos filhos e filhas devotos das Santas Chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo, nós continuamos agora com o terceiro dia da novena. E eu pergunto, qual a sua intenção neste novenário? Insista nesta intenção. Só mude de intenção quando puder dizer, obrigado Senhor pela graça recebida. Você quer partilhar conosco? 0 operadora 41 3221 6060 dígito 1. Nesta intenção, vamos juntos para o terceiro dia de nossa novena. Por suas Santas Chagas, suas Chagas gloriosas, o Cristo Senhor me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz, para que por vossa Santas Chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas Santas Chagas, coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossa Santas Chagas, Senhor, coloco a minha família. Envolvei, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas Santas Chagas gloriosas a Tomé, o mandando tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas Santas Chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Queridos filhos e filhas, você sabe que Deus vai se manifestando. Por isso, que tal você partilhar conosco o seu testemunho? Ligue 0 operadora 41 3221 6060, dígito 2. Eu quero aqui, nesta novena, soltar a sua graça. Escute esta no terceiro dia. No início da pandemia, do coronavírus, ela adoeceu e ela fez uns exames no posto, já deu alterado. Em seguida, o médico pediu que levasse ela para o hospital. E lá, suspeitaram de corona, dengue e depois hepatite. E ela ficou internada dez dias no hospital. E cada dia que colhia um exame, não chegava no diagnóstico que precisava. E a gente, muito em oração, intercedendo a Jesus e a Santa Chagas. E até que um dia eu estava ouvindo a canção nova e eu fui interceder por ela. E aí, foi quando Jesus me deu a visão dele no hospital com ela. Ele passava a mão assim no cabelo dela e eu cheguei a ver as chagas dele. E ele falava para mim, Mãe, aquieta seu coração, não se preocupe, ela não tem nada grave, ela só precisa de uns dias aqui. E aí, em seguida, ela foi embora. A médica tirou o anticoncepcional dela e, com um mês, ela engravidou. Hoje eu tenho uma neta de um ano e quatro meses e ela é uma luz na nossa vida e um presente de Deus. E eu acho que o que Deus quis, através de uma história que poderia ser tão ruim, se transformou num final feliz. E eu estou aqui agradecendo a Jesus da Santa Chagas por essa graça, graça recebida, graça testemunhada. Ah, meus irmãos, a obra evangelizar tem por objetivo falar da pessoa de Jesus Cristo a todos. Por isso, veja sobre a obra evangelizar. O Mistério da Salvação abriu Mês da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus no Jornal do Evangelizador A Força da Vida no Cristo Ressuscitado O início da campanha de Jesus das Santas Chagas E mais, a intimidade com Cristo na Eucaristia Aprenda a fazer o descarte correto dos objetos sagrados Num gesto de inclusão, junte-se a nós para acolher as pessoas surdas na igreja Santa Gema Galgani é a Santa do Mês E ainda, nunca foi segredo O novo livro do Padre Reginaldo Manzotti Tudo isso e muito mais na edição de abril do Jornal do Evangelizador Receba o seu todo mês, sem sair de casa Contribua com a obra Associe-se já E vamos agora à bênção da casa O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Que a divina bênção vos acompanhe Que o Espírito Santo ilumine os vossos pensamentos E que o seu poder haja em toda parte Tudo o que se encontra nesta casa Os que nela entram Os que dela saem Que Jesus, nas suas santas chagas Vos abençoe e vos preserve do mal Para que nenhuma desgraça se aproxime de vós O Senhor vos abençoe e vos guarde Que ele faça seu rosto brilhar sobre vós Que ele se compadeça de vós E vos dê a paz Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Queridos filhos e filhas Terminamos o terceiro dia da novena Mas a novena não terminou Por isso, amanhã eu espero você Essa novena que nunca termina Porque as necessidades são muitas Espero você e aqueles que você convidar Amanhã, na novena perpétua das Santas Chagas Amém